Bem, pessoal, completamos quatro anos de pandemia, né? Passaram quatro anos, a pandemia acabou esse ano, né? Mas desde que começou até agora, a gente completa quatro anos. E realmente um cenário bem animador para o futuro, né? A vida de todo mundo voltou quase à normalidade, né? Tirando os temas que a gente vira e mexe e fala aqui, né? De aumento de número de casos, você conhece pessoas ainda pegando Covid, né? Mas a gente estabilizou. Estabilizou como? Para vocês também não perderem a noção, achar que sumiu a Covid. Não. Estabilizou ainda tendo muita morte. A gente está falando de 200 brasileiros morrendo por Covid toda semana. Ter sido essa média de 2024. Então, a letalidade caiu bastante. As infecções também caíram bastante. Quando a gente compara com o período lá atrás, a gente está vivendo realmente uma onda relacionada, né? Se a gente compara ao mês dezembro, novembro, a gente aumentou o número de casos. Mas ainda são poucos casos, né? Mas a gente tem alguns problemas ainda. Número um, as pessoas têm que entender que Covid parece que veio para ficar. Porque eu digo que parece. Porque a gente não vê luz no fim do túnel de sumir Covid nos próximos anos. Estou falando nem mês. Estou falando anos. Por isso que o Ministério da Saúde inclui a vacina da Covid como a vacina obrigatória, né? Para grupos de risco, né? Além disso, né? Quando a gente olha para o cenário, a gente vê que vai ser sazional. As mutações continuam acontecendo. As pessoas continuam se infectando, né? Toda vez que tem a onda no hemisfério norte, acaba tendo a onda aqui. A gente viu no pós-carnaval o aumento, né? Vai sobrecarregar os serviços de emergência de tempo em tempo. A gente está passando por isso. Saiu agora uma estatística dos hospitais privados, mostrando sete em cada dez hospitais, mostrando que aumentaram a busca de pessoas com suspeitas de Covid, né? Claro que está somado também com o dengue que a gente está vivendo agora, mas a Covid nesses quatro anos mostrou que é uma doença que veio para ficar. A gente já entende como ela funciona. A segunda problemática nesses quatro anos, que aí é assustador, é a falta de apoio da população à vacinação. Quando eu digo apoio, hoje realmente as fake news, as mentiras caíram. É muito raro você encontrar ou na rua, ou na internet, pessoas muito fortes ainda criticando a vacina, isso caiu. Mas as pessoas não estão indo se vacinar. Então não adianta nada você dizer a vacina funciona e não levar o seu filho para tomar dose de reforço. Quanto isso acontece, julgo, 12% só das crianças estão com a vacinação indiana no Brasil. É um número muito baixo. E quem está mais morrendo e internando por Covid? População pediátrica e idoso. Então são dois grupos que estão com a vacina atrasada. Ah, Júlio, você acha que a maioria tomou? Sim, tomou uma dose, tomou duas. A população pediátrica, na população adulta, acho que quase todo mundo idoso, quase todo mundo tomou, mas não está atual. Então tem que dar aquele reforço no sistema imunológico para não pegar as formas graves de Covid. Então esse é o cenário que a gente vive no Brasil. Não é um cenário desesperador no curto prazo, mas no longo prazo a gente fica preocupado porque a Covid veio para ficar. E parece que continuará sendo, pelo menos nos próximos anos, uma das principais causas de morte da população pediátrica e da população idosa. E, ainda preocupa, a população parece que ainda não entendeu que tem que tomar a dose de reforço da vacina. Não adianta você ter tomado a vacina lá atrás. Não é como algumas vacinas que você tem que ficar anos sem tomar. Vai ter que ter reforço de tempo em tempo. Anualmente vai ter que tomar reforço, que nem da gripe. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Espero que com essa vida voltando ao normal, as pessoas voltem também ao normal de acreditar que vacina funciona, porque funciona mesmo e da Covid também funciona. É isso que a gente precisa voltar, essa normalidade. Espero que tenha ajudado. Abraço.